Conversa com o meu povo Os passos da misericórdia A quaresma da penitência, da caridade e da oração nos conduz a um dos seus frutos mais significativos a alegria cujas expressões se fazem presentes a essa altura de nosso caminho para a Páscoa As missas do quarto domingo da quaresma se iniciam com um convite jubiloso Alegre-te, Jerusalém Reuni-vos todos vós que há mais Vós que estáis tristes, resultai de alegria Saciai-vos com a abundância de suas consolações E este domingo da alegria A ser celebrado neste final de semana Comparamentos sacerdotais rosáceos Nos oferece uma das pérolas do Evangelho A parábola do pai misericordioso Do filho pródigo e do filho mais velho Encontremos o nosso lugar nessas três figuras Sem receio de entrar na cena evangélica Percorrendo os passos da misericórdia e da verdade Fontes preciosas da alegria Podemos ampliar a nossa visão Com as outras duas parábolas da misericórdia A ovelha perdida E a moeda perdida Estão perdidos A ovelha A moeda E o filho Tudo começa com um fato tão possível Talvez corrigueiro Mas desafiador O pastor tem ovelhas A mulher tem moedas E o pai tem filhos Tocar nos afetos Sejam eles ligados a propriedades Ou ao relacionamento familiar Mexe com a história humana Cujo desenrolar traz consigo Ganhos e perdas Aliás Faz parte da vida aprender com as lições vindas De tais eventos Prometer uma vida de lucros Ou apenas de vitórias Ou dizer que nada nos incomoda Significa ludibriar as pessoas O primeiro passo da misericórdia É conviver com esta realidade Eu posso falhar Eu posso me perder A outra pessoa pode falhar Pode se perder Na parábola do pai e seus filhos Há um passo importante e decisivo O respeito Ao mistério da liberdade dos outros Mesmo quando temos praticamente certeza De que tudo vai dar errado A experiência de pais e mães Tantas vezes alerta os filhos E esses querem Experimentar o choque da tomada Coloco-me na pele De tantos homens e mulheres Que já passaram por isso Dizendo-lhes com simplicidade Que o bem implantado Durante anos e anos Pode demorar a frutificar Mas não morre dentro do coração Um dia A saudade da casa paterna Vai doer lá dentro Com o desejo de um retorno O pastor que perdeu a ovelha Saiu pelas estradas A procurá-la Tomar a iniciativa Dar o primeiro passo Escrever Chamar Mandar mensagens Manifestar Manifestar Ternulo e carinho Rezar Tudo que é correto Vale como expressão Da busca incessante Da pessoa que se afastou Com a humanidade O Pai misericordioso Enviou o Filho amado Aquele que se fez obediente Até a morte e morte de cruz Ele se humilhou Como um escravo Misteriosamente Pode ser visto Até naquele jovem Sem juízo Que buscou De forma errante Estradas duvidosas Parece-me ver aqui O rebaixamento De Jesus o Filho amado Que faz o caminho Do Filho pródigo Para voltar com ele E nele Ao Pai misericordioso A dona das moedas Varreu cuidadosamente A casa Para encontrar A única moeda Perdida Até encontrá-la Trata-se de um apelo A criatividade Ao cuidado Atenção aos detalhes Dá para entender Que o sumiço De alguém Ou pecado escandaloso Podem pedir De nossa parte Uma revisão corajosa Com a qual Nos perguntamos Sobre as eventuais Omissões Ou falhas De nossa parte Cujo fruto Pode ter sido O desencaminhamento Daquela pessoa Que era Uma verdadeira Moeda de prata Com grande valor E que não pode ser Desprezada O Pai misericordioso Deve ter olhado Muitas vezes Para as curvas Da estrada À espera Do filho Que não tinha morrido Dentro do coração De fato Não deixar Morrer o afeto A saudade sadia Que é um santo remédio A memória A memória agradecida Este é outro passo Da misericórdia O pastor de ovelhas Tendo encontrado Aquela que se perdera Toma-a Sobre os ombros Para reconduzi-la Ao redio Conta a boa notícia Aos amigos Para que não permaneça Neles apenas A tristeza Fico pensando Fico pensando Na imensa Enxurrada De notícias Pesadas A respeito De infrações Falhas E até crimes De pessoas Dentro e fora Da igreja E na quase Inexistência Da partilha De boas Experiências De conversões É hora de fazer Propaganda do bem E da autêntica Mudança de vida A mulher Das moedas Parece que gastou Mais com a festa Do que o valor Da moeda É o sadio Exagero Próprio daquele Que inventou A parábola E ele é Deus e homem E Deus sempre ama Além dos limites Deixa uma palavra Do profeta Jeremias Capítulo 31 Versículo 3 Eu te amo Com amor eterno Por isso Guardo por ti Tanta ternura Para ser misericordioso Faça-se necessário Ir além dos limites Da justiça Ou da boa educação O pai misericordioso Se lançou Ao pescoço Do filho Cobriu-o De beijos Para morrer No abraço O mal Que tinha sido feito Põe-nos pés As sandálias Da liberdade Reveste-o Com a roupa nova E essa Para nós Remete A veste branca Do batismo E manda Preparar o banquete Com o melhor Que possuía Neste banquete O que Deus preparou Para nós Na Eucaristia A festa Que nunca se acaba E que durará Até a vinda Do Senhor No fim dos tempos E no filho mais novo Pode-se encontrar O mistério daquele Filho amado Do Pai Eterno Que foi e voltou Justamente Na figura Da humanidade Chagada Que desperdiça Todos os bens A dança Da fraternidade E da alegria Não pode parar Auxílios mais velhos A nós A você E eu Certamente servimos Ao Senhor Há tanto tempo Aqueles que sabemos Do Pai Que o que é meu É teu Se dirigem Em palavras Fortes Destinadas A nos convertermos À alegria Nem sempre é fácil Permanecer na alegria Quando os abraços Os beijos A refeição festiva E tantos gestos De afeto São para os outros Especialmente aqueles Que são julgados Por nós Como piores Maldosos Corruptos Ladrões Esbanjadores Pecadores Fracos Querido irmão Querida irmã É hora de nos convertermos À alegria Sabendo que ela é um dos frutos Da ação do Espírito Santo Que ninguém falte À festa pascal Que se aproxima Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde a última segunda-feira Estamos vivendo A primeira visita Pastoral Missionária Visita À região Coração Eucarístico De Jesus Hoje sábado Nós temos Uma reunião Com secretários E secretárias Das paróquias Conselhos Paroquiais Assuntos Econômicos Contadores Das paróquias Tudo isso Lá na paróquia Do Bom Remédio Hoje à noite Nós temos A Santa Missa Lá na comunidade Nossa Senhora Mãe Da Divina Providência Na paróquia São José Anchieta Lá No fundo Da Avenida Maguari Com grande alegria A missa hoje Com todos os missionários Que durante esses dias Em vários pontos Da região Coração Eucarístico Fizeram Missões As missões Foram preparadas Para fazer visita Casa em casa Visitar os doentes Quantas coisas boas Aconteceram Durante essa semana Com tais visitas Nós tivemos ontem A Santa Missa Lá na paróquia Do Bom Remédio A missa da unidade Dentro da perspectiva Dos 300 anos De criação Da Diocese de Belém Durante essa semana Missas com a juventude Com as famílias Processão Eucarística O tema da Eucaristia Colocado em relevo Foram coisas muito boas Muito bonitas A ordenação de um padre Uma semana intensa Com a presença Dos três bispos Presença dos padres Dos leigos De pessoas consagradas Aí das nossas paróquias Da região Coração Eucarístico E amanhã Cada um dos bispos Celebra a missa Em duas paróquias Porque durante essa semana De segunda-feira Até amanhã Todas as paróquias Têm celebrações As paróquias Da região Coração Eucarístico Têm alguma celebração Presidida Por um dos bispos E amanhã Vai ser assim também Cada um de nós Vai a duas paróquias Uma de manhã E outra tarde De noite Fechando Desta forma A semana Da visita Pastoral missionária É a primeira experiência Nós a repetiremos Pouco a pouco Em todas as regiões Perguntas que as pessoas Nos mandaram Por que devemos Rezar pelos mortos? Por que celebramos A missa de sétimo dia? A pergunta é de Sérgio Maués Da Terra Firme Sérgio Até lá No antigo testamento Já No segundo livro Dos macabeus Falava que é uma coisa Importante Rezar pelas pessoas Que morreram A nossa oração Pelos que morreram Toca a pessoa Naquele momento decisivo Que é o momento Antes da sua morte Justamente Por que Para Deus Não tem tempo Eu posso rezar Pelo meu pai Pela minha mãe Que faleceram Há tanto tempo Mas essa oração Toca no coração De Deus Por aquela pessoa No momento Dessa decisão Fundamental Por que sétimo dia? Há lugares no mundo Que celebram a missa Pelo falecido Na terceiro dia Lembrando a ressurreição Ou pedido Da vida eterna Sétimo dia Porque Deus Descansou no sétimo dia Costume de sétimo dia Justamente porque Especialmente Quando as dificuldades De transporte Eram muito grandes Não dava para a pessoa Chegar Sobretudo no nosso ambiente Porque há lugares Que não tem costume Sétimo dia Então Mas Por causa do clima Então tinha que enterrar A pessoa Às vezes tem que enterrar Logo Então Os familiares Se acostumaram A vir Para visitar a família E participar da missa No sétimo dia Para rezar Para a pessoa É só por um motivo Prático Luísa Santos De Quaraci Qual a posição Da igreja Sobre o controle Da natalidade? Vou dar uma resposta Que primeiro assusta Viu Luísa? É contra É verdade A igreja Ela pode estar de acordo E está com o planejamento familiar Atrás da expressão controle da natalidade Entrou pelo mundo afora Uma perspectiva como se os governos Pudessem controlar a vida dos casais Para diminuir o número de filhos Existem países no mundo Que isso é até controlado pela lei O que é complicado Porque é um direito Dos pais Verificar essa história dos filhos E a igreja Também Ela não pode ser de acordo Com métodos Por exemplo Os remédios As pílulas A maior parte delas Tem efeito abortivo Depois tem consequências Para a saúde Especialmente para a mulher E então se torna Um método Que no fundo É injusto Sobretudo para a mulher A igreja A igreja está de acordo Com o planejamento familiar E tem um método Chamado método Bilingues E nós temos aqui Uma comissão especializada Na nossa arquidiocese Que pode ir às paróquias Para ensinar aos casais O uso do método Bilingues As paróquias que quiserem Podem entrar em contato Com a arquidiocese Para pegar o telefone Dos responsáveis Justamente por esses cursos E eles tem ido Por exemplo Aos encontros De preparação Para o matrimônio E tem feito palestras Nas paróquias Justamente para facilitar O conhecimento Do chamado método natural E as minhóveis A paróquia Mãe da Divina Providência Às vezes Dando a comunhão Quando o padre Vê que vai faltar Ostra na vasilha Para distribuir Para o povo Na fila Pega E as divide Não seria um sacrilégio Quebrar o corpo de Cristo No meio assim Bom Yasmin Vamos aprender um pouquinho Das coisas da liturgia Você já percebeu Que antes da comunhão O padre Parte a hóstia Só que partindo a hóstia Não divide Jesus Seu comum Uma hóstia maior Ou uma hóstia pequena É o mesmo Jesus Partindo a hóstia Não se parte Jesus Porque Jesus está presente Tanto na partícula pequena Quanto na hóstia grande É o mesmo Jesus Não é que partindo Eu vou pegar um pedaço Do corpo de Cristo É o Jesus inteiro Porque é uma presença real Verdadeira Mas não é uma coisa físico-química Que eu parti Então vai diminuir a presença do Senhor Santo Tomás de Aquino Explicou isso de uma forma muito bonita Até poética Porque ele dizia Se se parte o pão É o mesmo Jesus É uma presença Que é de uma forma diferente É uma forma real Verdadeira Mística Mas não é um tipo de presença Físico-química Você veja algumas missas Sobretudo os grupos Do Leo Catecumenato Fazem o pão ásimo maior Então a gente parte antes E vão distribuindo para as pessoas Aqueles pedaços do pão ásimo Consagrado Então o corpo De nosso Senhor Jesus Cristo Presença de Leonan Quaresma Qual a diferença entre presidir Celebrar e concelebrar a Santa Missa? Veja só Leonan Você mora no Guamá Eu queria explicar uma coisa Na Santa Missa Todos celebram Todo mundo celebra Você celebra como fiel O padre que preside Agora sim O padre é o presidente da Santa Missa O padre e o bispo Cabe aí da presidência Se há um padre que preside E depois tem Um outro padre que concelebra Ele faz as mesmas coisas Que o padre que preside Realiza Então Um preside O outro pode concelebrar Todos participam da mesma celebração Cada um na sua função Eu não posso fazer o papel do cantor Ou o papel do leitor Ou da leitora Ou do salmista Eu tenho que fazer o papel que é meu Hoje eu presido a Santa Missa Lá na comunidade Nossa Senhora da Divina Providência Aí no Maguari Na paróquia São José de Antieta Eu presido a Santa Missa Depois tem bispos Tem padres que concelebram comigo E o povo todo participa Da mesma celebração Outra pergunta é de Luiz Guilherme Da paróquia Nossa Senhora do Ordem Em Mosqueiro Uma pessoa que só tem o sacramento do batismo Pode se confessar? Pode É claro Para que a pessoa se confesse Em ser batizada Quando alguém vai receber a primeira comunhão Ou vai receber a crisma Então Ela não se confessa antes Então recebeu o batismo Vai se confessar Para receber dignamente o sacramento da crisma Ou dignamente o sacramento da Eucaristia Mas a pessoa pode e deve se confessar Até algumas paróquias têm feito uma coisa Muito simpática Que as crianças da primeira comunhão Fazem a primeira confissão Muito tempo antes Então elas criam um hábito bonito De se confessar Para não pensar que vão se confessar Só por causa daquele dia da primeira comunhão Mário Ferreira de Cametá Qual a diferença entre anjos e arcanjos? Nós dizemos no credo Que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis Os espíritos que habitam no céu Não são invisíveis, mas são seres criados por Deus Anjo ou arcanjo? Costume de se dar este nome de anjo Anjo quer dizer aquele que é portador de uma notícia Portador de uma mensagem Ou que tem uma responsabilidade Nós dizemos Do nosso anjo da guarda A missão é guardar Tomar conta da gente Arcanjo é o nome que se dá Por exemplo a São Gabriel A São Rafael A São Miguel Porque as missões que foram confiadas a eles Foram missões importantes Então o arcanjo Mas são todos anjos São todos espíritos celestes criados por Deus Pergunta de Marcos Vinícius de Ananindeua Queria saber com quantos anos se entra para o ano vocacional Antes de ir para o seminário Marcos Vinícius Nós temos duas possibilidades Quando o jovem está no ensino médio Ele pode começar a participar do que nós chamamos de seminário aberto Que funciona na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio A coordenação agora é com o cônigo José Luiz E com o seminarista Paulo Vitor Que coordena estes encontros mensais de um final de semana Do seminário aberto E também alguns jovens vão morar nesse seminário menor Atualmente nós temos dois lá E terminamos agora a construção Para que possamos acolher outros jovens Que vão habitar conosco Preparando-se para o seminário Quando a pessoa já está no finalzinho do ensino médio O ideal é que comece a participar dos encontros vocacionais Aí precisa entrar em contato com o padre Indomar No seminário propedeutico de nossa filha SES Aí você liga para a cúria Eles te dão os números telefônicos adequados Mas se a pessoa tem o desejo da vocação Sentiu essa semente ser plantada dentro de si Deve procurar o mais rápido possível Para começar o acompanhamento Irmãos e irmãs Dê-se sobre todos a bênção de Deus Sobre o poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música Legenda Adriana Zanotto